Boa noite, bom fim de tarde, começo de noite. Estamos de volta ao nosso ciclo de seminários de 2022, segundo semestre, sobre os anos de mobilização negra 1930-1945. É um projeto do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia, que se desenrola até o 12 de dezembro. Como vocês sabem, já tivemos convidados, como os professores Verena Alberti, Mário Medeiros, Aruan Silva de Lima, Paulina Alberto. E hoje temos o prazer de receber o professor George Ray Andrews, da Universidade de Pittsburgh. Seguiremos com Petrônio Domingos, nesse mês ainda, no dia 14 de novembro, e o professor Flávio Francisco, da UFABC, no 28. E, em dezembro, teremos mais duas sessões finais, com os professores Jéssica Graham e Márcio Macedo. Então, eu tenho o prazer hoje de trazer para vocês e apresentar o professor George Ray Andrews, que é Distinguished Professor do Departamento de História da Universidade de Pittsburgh. É um velho conhecido nosso, velho, há muito tempo, minha geração dialogou com ele, aprendi muito com ele, e todos nós aprendemos muito com ele, com seus livros. Eu vou fazer apenas uma listagem daqueles que nos marcaram mais. A começar pelo último livro, agora de 2018, que já tem uma edição em português, que é uma edição, inclusive, aberta, que é uma introdução aos estudos afro-latino-americanos, organizado e coeditado com o Alejandro de la Fonte. Temos também a América Afro-Latina, Vidas Negras, de 1600 e 2000, que eu não estou vendo aqui a indicação de uma edição em português, mas eu acho que sim, existe. E seus livros mais clássicos, que são Negritude numa Nação Branca, a história do Afro-Uruguai, que está em espanhol, Afro-Latina-América, que está em português também, em 1802 mil, Brancos e Negros em São Paulo, Brasil de 1888 a 1988, que tem em português, um belíssimo livro que faz uma reinterpretação do que se passou em São Paulo, dialogando bastante com Florestan Fernandes, e os Afro-Argentinos em Buenos Aires, de 1800 a 1900, que tem uma tradução também para o espanhol. O professor George Andrews leciona cursos sobre a América Latina colonial e moderna, sobre a América Afro-Latina, sobre a história do Brasil, sobre raça na América Latina, sobre o Estado e sociedade na América Latina, e sobre as relações América Latina e Estados Unidos. Tem um bacharelado na Dartmouth College, um mestrado e doutorado pela Universidade de Wisconsin, Madison, em 1974, em 1978. Hoje vai nos falar sobre a mobilização negra na América Latina, uma exposição comparada dessas diversas formações raciais na nossa América Latina. George Andrews, um prazer enorme em tê-lo aqui conosco. Realmente, muito obrigado por ter aceito o convite. E... o microfone e a tela é sua, certo? E você pode usar o tempo que quiser, nós estaremos escutando. E depois, se a gente tiver tempo, pode interagir e conversar um pouco. Muito obrigado por ter aceito. Bem-vindo virtualmente à Bahia de novo. Muito obrigado, Antônio e Sérgio. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela apresentação tão generosa. Certo que temos anos demais de amizade, de convivência, de aprender juntos. E é um prazer poder voltar para a Bahia, um que seja virtual, de maneira virtual. Alexandra, quer começar? Muito bem, aí está. E o público, não vejo, mas os felicito pelos eventos de ontem. esperemos que possamos fazer uma coisa parecida aqui nos Estados Unidos na semana que vem. Mas, por agora, parabéns para vocês. Grande alívio. Sim, a apresentação hoje trata de uma visão compreensiva da mobilização política negra na América Latina, naqueles anos, especialmente na década dos 30. como todos sabemos, a década de 1930 foi um período de tremendos conflitos e inovações na política da região. E como talvez não todos sabemos, os ativistas intelectuais e cidadãos afrodescendentes participaram plenamente naqueles conflitos e inovações, em uma grande diversidade de formas organizativas. Vamos começar com uma revisão rápida das condições turbulentas da década. Na economia, a crise da economia internacional e das economias nacionais de exportação. Na política, a crise dos regimes oligárquicos, cujo colapso abriu as portas para a definição de novas formas de Estado e para a incorporação de forças populares, geralmente na forma do movimento operário. Pensando só no caso do Brasil, os principais eventos da década incluíram a derrubada da Primeira República, em 1930, a Revolução Constitucionalista, em 1932, o levante da Aliança Libertadora Nacional, em 1935, e a imposição do Estado Novo, em 1937. E os outros países da região experimentaram cenários igualmente turbulentos. Terceiro, o confronto internacional entre o comunismo e o fascismo, que se manifestou em quase todos os países do Atlântico, em uma forma especialmente intensa na Guerra Civil Espanhola. E, finalmente, especialmente relevante para a mobilização política negra, a crescente crítica e rejeição do racismo científico, que tinha dominado o pensamento social e político no mundo atlântico durante os 50 anos anteriores. Nas décadas de 1920 e 1930, os intelectuais e políticos latino-americanos começaram a repensar as suas ideologias raciais e a formular novos conceitos que valorizavam a mestizagem e as ideias de inclusão racial. Pensando novamente no Brasil, vemos as obras de Gilberto Freire e Arthur Ramos, editadas nessa década, e os congressos afro-brasileiros de 1934 e 1937. e podemos ver mudanças análogas em Cuba, México e outros países. Por todos esses motivos, a década dos 30 abriu novas possibilidades para a mobilização política popular, que atingiu um ponto alto naqueles anos, e possibilidades também para a mobilização negra. como já disse antes, essas mobilizações expressaram-se em diferentes formas em diferentes países. Espera aí, para a diapositiva. Volta para trás. Por favor. Então, tá bom. Obrigado. preciso confessar que não sou especialista em todas delas, nem mesmo na maioria delas, das mobilizações. Mas o convite de Antônio Sérgio me provocou um esforço para reflexionar sobre essas experiências e perguntar quais as conclusões que podemos tirar ao respeito. Meu plano original foi o de discutir as mobilizações país por país, mas finalmente decidi que talvez seja mais útil tentar pensá-las em termos de categorias ou modalidades. Esse exercício, como vão ver, acabou sendo difícil porque as linhas e divisões entre as categorias não foram sempre tão claras e bem definidas. E, ao contrário, houve convergências inesperadas e interessantes entre elas, as formas de mobilização. Mas vamos tentar o exercício para depois avaliar até que ponto uma tipologia desse tipo pode ajudar-nos na compreensão das complexidades da época e também para formular novas questões e hipóteses para futuras pesquisas. E agora o diapositivo. Vamos propor quatro modalidades de mobilização política negra naquele momento, nos anos 30, começos de 40. Primeiro, movimentos ligados ao comunismo, movimentos ligados ao fascismo, partidos políticos negros com explícita identificação racial e participação negra nos grandes partidos ou movimentos nacionais. E agora a próxima. O próximo. Primeiro, os movimentos ligados ao comunismo. Durante a década de 1920, os organizadores comunistas realizaram grandes avanços na organização de sindicatos de trabalhadores portuários e açucareiros em Cuba, de petroleiros na Venezuela, de bananeiros petroleiros e de transporte na Colômbia e em outros países. Todos esses sindicatos eram maioritariamente negros ou com grandes minorias negras. E a partir de 1928, o Comentern instruiu seus afiliados americanos no sentido hemisférico a fazer esforços especiais para recrutar integrantes negros e indígenas e a desenvolver políticas que refletissem os interesses desses setores. Os partidos comunistas nos Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Cuba e outros países fizeram sérios esforços para cumprir essas instruções. Provavelmente a história de maior sucesso foi em Cuba, onde os trabalhadores negros formavam a maioria dos trabalhadores nos sindicatos dos trabalhadores portuários e açucareiros. Os líderes afrocubanos e Alexandra, o próximo, homens como Blas Roca, Lázaro Penha, Jesus Menendez, Salvador Garcia Agüero e muitos outros, estavam bem representados na direção desses sindicatos e do partido. O famoso poeta Nicolás Guijén editou o jornal do partido Notícias Teói. Guijén está aí embaixo ao lado direito. O partido comunista cubano assumiu uma postura fortemente antiracista na política cubana, opondo-se à deportação dos trabalhadores haitianos e jamaicanos e reclamando sem sucesso a criação de uma franca negra autônoma no leste da ilha. Também conseguiu a inclusão na Constituição de 1940 de uma cláusula de condena da discriminação racial que ganhou ainda mais apoio afrocubano para o partido. E agora voltando para trás. No Brasil, o partido comunista fez esforços semelhantes para ganhar o apoio negro, invocando na sua propaganda os exemplos históricos de Palmares e da revolta da Chibata e reivindicando, como em Cuba, a criação de territórios autônomos negros. No primeiro congresso afro-brasileiro em 1934, Edson Carneiro afirmou que era, citando ele, notório a existência de um contingente enorme de membros negros no partido. E no ano seguinte, 1935, e Alexandra, dois diapositivos para frente, praças e marinheiros negros participaram na revolta da Aliança Libertadora Nacional contra o governo. do governo. Mas ainda precisamos de mais pesquisas para avaliar o nível de participação da população afro-brasileira no PSP e nos sindicatos afiliados com o partido e também sobre as discussões do partido e nos sindicatos sobre a raça. Voltando para trás, na Colômbia, os trabalhadores negros dos sindicatos de petroleiros, de bananeiros e de operários de transporte se uniram em 1935 para criar a Confederação de Trabajadores Colombianos. Embora o CTC nunca se afiliasse formalmente ao Partido Comunista, muitos dos seus diretores eram membros do partido. E a confederação pressionou o Partido Liberal no sentido de implementar políticas sociais e trabalhistas bastante progressistas durante as décadas de 1930 e 40. Finalmente, no Uruguai, o jornal afro-uruguaio de mais longa vida, Nuestra Raça, e agora, para frente, mais um, aí está, Nuestra Raça assumiu uma postura vigorosamente antifascista, como você vê aqui na tapa. juntou-se ao Movimento Internacional Scottsboro, declarou-se partidário da Frente Popular de apoio à República Espanhola e à União Soviética. No entanto, o jornal nunca se afiliou formalmente ao Partido Comunista e, ao contrário, e como já veremos, criou seu próprio partido, o Partido Autóctono Negro. Aí, os movimentos ligados ao comunismo. Agora, os movimentos ligados ao fascismo, ou melhor dito, o movimento ligado ao fascismo, porque, de fato, o único caso que eu conheço de um movimento negro ligado ao fascismo é justamente a muito conhecida Frente Negra brasileira. declaradamente antiliberal e antirrepublicano, o Jornal da Frente, a Voz da Raça que vemos aqui, manifestou apoio ao fascismo italiano, ao nazismo alemão e ao integralismo brasileiro. A Frente também mostrou-se ferozmente anticomunista, uma postura adotada em grande parte como reação aos esforços do PCB para infiltrar a frente para recrutar frente-negrinos para o partido. Vocês vão receber a apresentação de Jessica Graham daqui a algumas semanas que tem um livro muito interessante sobre esse tema. Aqui vemos um número de jornal que proclama que lá embaixo está certo Hitler na sua companhia estatal citando afirmar a raça alemã. Belo exemplo, grandiosa lição, façamos a mesma coisa afirmando a raça brasileira. Fim de citação. Como todos sabemos, a Frente, o PCB que já funcionava na clandestinidade e o integralismo foram todos reprimidos pelo Estado Novo. A experiência da Frente levanta uma questão para mim, quizás para vocês, porque o Brasil abrigou a única instância que eu saiba de um movimento fascista negro. Tenho a minha própria hipótese, mas espero as suas na discussão que teremos depois. agora, a Frente Negra foi simultaneamente um caso de afiliação informal ao fascismo e uma terceira modalidade de mobilização negra. os partidos políticos explicitamente negros. Além do Brasil, outros três casos dessa forma de mobilização ocorreram em Cuba, no Uruguai e em Colômbia. Na Cuba, o Partido Independente de Color foi fundado em 1908 por veteranos da Guerra da Independência que se sentiam marginalizados pelos dois principais partidos, os conservadores e os liberais. O Partido Liberal sentiu-se especialmente ameaçado pela possibilidade dos votantes negros deixarem o partido para votar no PIC e realizou a sangrenta repressão do partido em 1912 com mais de 5 mil pessoas mortas, muitos das quais sem nenhuma vinculação com o partido. No Uruguai, os ativistas negros também se sentiram igualmente marginalizados pelos dois principais partidos, os blancos e os colorados. Em 1936, criaram o Partido Autóctono Negro. O partido participou nas eleições para o Congresso de 1938, mas recebeu menos de 100 votos no país como um todo, não apresentou candidatos para as eleições subsequentes e dissolveu-se em 1944. O Partido Negro de maior sucesso foi o Movimento Acção Democrática, Criado na região do Chocó, na Colômbia, em 1933 pelo abogado e político-socialista Diego Luiz Córdoba. Córdoba militava na ala radical do Partido Liberal, mas quando sua candidatura para o Congresso foi negada pelo partido, ele deixou os liberais para fundar a Acção Democrática. As principais propostas do novo partido foram, primeiro, o combate contra a discriminação e a desigualdade racial e, segundo, a representação da região do Chocó, uma região muito pobre e marginalizada na vida e na economia nacional. A AD ganhou várias eleições locais e mandou Córdoba ao Congresso Nacional, primeiro como representante e, mais tarde, em 1944, como senador. Uma vez no Congresso, Córdoba geralmente votou com o Partido Liberal e, em 1947, conseguiu a elevação do Chocó do status de intendência federal administrada pelo Ministério do Interior para um departamento autônomo, grande conquista político. por sua aliança com o Partido Liberal, o caso da acção democrática aproxima-se muito à nossa quarta e última modalidade. Próximo diapositivo. Aí está. A participação negra nos grandes partidos e movimentos nacionais. Se a participação nos partidos políticos negros representam o que a cientista política Tiana Pachel chama de mobilização como negro, a participação nos partidos nacionais se enquadra numa outra categoria, mobilização enquanto negro, citando a ela. Nesta segunda categoria, os afrodescendentes politicamente ativos se juntam a organizações que não se definem racialmente nem têm programas especificamente raciais. Esta categoria de mobilização incluiu, nos anos 30, na Colômbia, forte apoio negro para o Partido Liberal e especialmente para sua ala radical popular, a ala de Diego Luiz Córdoba. Esta tendência, que tem as suas raízes nos meados do século XIX, no momento da abolição da escravidão, manteve-se firme durante a primeira metade do século XX. Em Cuba, apoio negro para o Partido Comunista. No Brasil, apoio negro para a revolução constitucionalista em São Paulo em 1932, próximo diapositivo, participação na forma da legião negra, apresentado aqui, e o próximo também, e aí está. E voltando para trás, primeiro nessa revolução e, segundo caso, participação depois no Partido Trabalhista Trabalhista Brasileiro nos anos 50 e 60. No Uruguai, apoio para o Partido Colorado. Na Venezuela, apoio negro para o Partido Acção Democrática, fundado em 1941, com base nos sindicatos, especialmente o Sindicato dos Petroleiros. Em Costa Rica, apoio para o Partido de Liberação Nacional nas décadas de 50 e 60, e uma pergunta para futuras pesquisas, que espero que alguma pessoa faça. O Partido Nacional Revolucionário em México, hoje o Partido de la Revolución Institucional, fundado em 1929 para apoiar o regime revolucionário mexicano. Os camponeses afromexicanos dos estados de Guerreiro, de Michoacán e Veracruz, participaram desse regime e beneficiaram-se diretamente da sua reforma agrária durante a década dos 30. Mas não temos absolutamente nenhuma pesquisa histórica sobre essa participação ou como a raça e a negritude foram discutidas, se é que fossem discutidas, nas alas camponesas e operárias do partido. E agora, outro ponto. Vamos lá. Um pouco mais. Aí está. A participação feminina das mulheres nas mobilizações negras. As mulheres negras tinham e têm uma longa história de participação nas organizações cívicas, culturais e religiosas das comunidades negras na região. Também foram fontes importantes de apoio financeiro para os jornais negros do final do século XIX e a primeira metade do século XX. Em Cuba, as mulheres negras apoiaram os movimentos de independência e participaram ativamente no Partido Independente de Color. No Brasil, as mulheres ingressaram um grande número na Frente Negra Brasileira, participando nos seus programas educativos e culturais. e aí temos a escola da Frente com as professoras atrás e o próximo e o coro. São fotos bem conhecidas no Brasil, mas evidências dessa participação na Frente. Voltando para trás, em 1900, ainda no Brasil, em 1932, as mulheres negras organizaram um corpo de enfermeiras para a Legião Negra. Voltando. Voltando. Não. Outra direção. Para trás. Aí estão. Veja. Não. Aí. As enfermeiras. E houve muito mais mulheres que trabalhavam com a Legião. na primeira metade da década de 1930, o Brasil, Cuba e Uruguai todos instituíram o sufragio feminino, que abriu a porta para as mulheres negras participarem nos grandes partidos e movimentos nacionais. No Uruguai, em 1936, as ativistas feministas organizaram o primeiro Congresso Nacional de la Mujer. Duas delegadas negras, Iris Cabral e Maruja Pereira, participaram no Congresso, onde reivindicaram direitos trabalhistas para as trabalhadoras domésticas. Em Cuba, o Jornal Negro Adelante convocou as mulheres negras a exercer seu direito de votar e a concorrer a cargos políticos. Algumas mulheres africubanas, não sabemos quantas, ingressaram no Partido Comunista, como recordou anos depois uma integrante, ex-integrante do Partido Maria de los Reyes Castillo, e agora citando em espanhol. Eu havia ouído falar muito do Partido e o que mais me gostava era que eles lutassem, entre outras coisas, por a igualdade de direitos entre negros e blancos, entre homens e mulheres. Tudo isso foi muito bonito, lutar por a igualdade, por a hermandade, por os direitos da mulher. Bom, pessoal, agradeço sinceramente a sua paciência e chego às conclusões finais. Sim, sem diapositiva. Conclusão número um, que os afrodescendentes participaram plenamente na política do período. Não, não tenho surpresa nenhuma. Segundo, as formas e as vias dessa participação foram altamente diversificadas, como já vemos e já vimos. Por exemplo, no Brasil, a mobilização fascista, que também era um partido político negro, o apoio ao republicanismo tradicional, a legião negra, e o populismo trabalhista, o PTB. Na Colômbia, a população negra apoiava amplamente os liberais, mas também militava dentro do partido conservador. E a mesma coisa no Uruguai, com o partido colorado e o partido blanco. Daí surge uma pergunta. Quando os ativistas negros, negros e negras, ingressaram nos partidos políticos nacionais, a sua presença nesses partidos provocou discussões internas sobre a raça ou a negritude? Em apenas dois casos aparecem. No Partido Comunista Cubano e, em certa medida, no Partido Trabalhista Brasileiro, por meio das colunas de Abdias Nascimento no Diário Trabalhista, analisadas por Antônio Sérgio. Nos outros grandes partidos, não. Quer dizer que não surgiram essas discussões, aparentemente. E foi precisamente por esse motivo que os ativistas no Brasil, Colômbia, Cuba e Uruguai criaram seus próprios partidos políticos especificamente negros. Partidos que, nesse momento, não tiveram como dizer, não tiveram grandes impactos no discurso político nacional. O momento em que os movimentos negros sim tiveram maiores impactos viram mais tarde, nas décadas de 1980, 90 e começos do século XXI. Mas esses movimentos mais recentes surgiram num momento muito distinto dos anos 30 e 40, que precisa analisar-se numa outra palestra. E, por agora e por hoje, já, expediente fechou. Assim é. Muito obrigado, Raim. Muito obrigado. É uma excelente exposição, excelente aula. Eu vou fazer duas observações, depois eu passo aqui para algumas perguntas que estão no chat, eu já vejo uma. a primeira que eu queria conversar com você era o seguinte, tem uma coisa que você não tocou diretamente, e eu me pergunto até que ponto faz diferença nessa forma de mobilização. É o grau em que os negros participam do imaginário nacional. por exemplo, a gente sabe que em Cuba a nacionalidade cubana não pode ser pensada fora da afro-cubanidade. desde os anos das guerras de independência, a enorme participação dos negros na guerra de independência, fazem com que toda a negritude cubana se insira diretamente na nacionalidade cubana. No caso brasileiro, acontece algo parecido, apesar de talvez não ter uma inserção tão grande como você aponta naquele trabalho comparativo sobre trabalhadores, soldados, talvez não tenha tido uma participação tão grande nessas guerras de independência como teve em Cuba, mas, de qualquer modo, sempre foi impossível pensar o Brasil sem sua população negra. quando o império tenta criar um imaginário nacional, uma história brasileira própria, vai recorrer ao mito das três raças e os negros vão ocupar um papel muito importante. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, primeiro, uma questão de ignorância minha, se eu estou certo em achar que a mesma coisa não se passou em Colômbia, no Uruguai ou na Argentina, ou se se passou de uma maneira muito mais tênue. No caso da Argentina ou no Uruguai, a história que a gente tem é de embranquecimento, é de apagamento dessa presença, ao contrário de Cuba e no Brasil. Na Colômbia, eu não sei, não sei se ficou no meio termo, mas, de qualquer modo, se isso afeta ou afetou essa mobilização negra, de que modo, afetou. Como você veria isso? Então, essa é uma questão que não sei talvez você queira falar agora. Eu tenho uma outra que é uma grande curiosidade também, posso emendar. É uma provocação sua agora, porque o Brasil foi o único país a abrigar uma filiação negra ao fascismo. essa provocação sua. E aí eu tenho umas ideias que eu queria trocar consigo, trocar com você também. O seguinte, me dá a impressão, que eu não sei se é verdadeira, porque não sou realmente um historiador, se a participação, a inclusão negra na corte imperial, principalmente na segunda, no segundo império, a promoção de pessoas que vieram da guerra da independência, como os Rebouças, a família Rebouças, certo? Se não criou um sentimento de incorporação dos negros à monarquia, e que essa incorporação de certo modo deixou suas marcas numa espécie de monarquismo popular, certo? Que vai acabar se manifestando na frente negra brasileira, no patrinovismo do Arlindo Veiga, de um restabelecimento no terceiro império, certo? E que, portanto, essa busca de respeitabilidade de uma classe média negra paulista nesse período, se realmente não acabou tendo esse caldo de tradição e cultura como inspiradora. então é apenas algumas ideias que me vêm na cabeça, porque a gente vê que, comparando o que eu conheço melhor nos Estados Unidos, a gente sabe que essa busca por respeitabilidade levou a uma posição bastante conservadora também, do Brooklyn Washington e vários, e o pessoal do Chicago Defender, pelo que a gente conhece, é um movimento muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, essa busca de respeitabilidade e o conservadorismo político. Então, eram essas duas observações, antes que eu passe aqui para o pessoal que está começando a ficar com algumas perguntas. você queria responder ou... Posso responder, posso responder. Não sabia se íamos diretamente para as perguntas ou se eu respondera, como seja. Claro que, completamente de acordo que a presença negra na população nacional, o imaginário, etc., as ideologias nacionais bem maiores no Brasil e em Cuba que em países como Argentina e Uruguai, onde a ideologia é completamente o contrário, que os negros desapareceram, não tem presença, etc. Mas, para mim, a coisa importante para notar são os conflitos e tensões em negociar essa presença inegável dos negros nas sociedades cubanas e brasileiras. Como já vimos, a trauma do Partido Independiente de Color que, desde o seu ponto de vista, do ponto de vista do partido, eles tinham ganado todo o direito para participar na política cubana e de receber a sua parcela de postos e posições dentro do governo. O governo os negou, não quis compartilhar o bolo com eles. Então, no momento em que eles tentaram organizar-se para reclamar essa participação do governo, o governo respondeu com a repressão absolutamente feroz. E a raça converteu-se durante os anos 10 e 20 e entrando dos anos 30 num tema muito, muito delicado para tocar. Então, daí a importância do Partido Comunista em tentar reintroduzir essa discussão da raça na política cubana, novamente, com muita resistência do Partido dos vários setores da elite. Então, mesmo em países com forte presença negra e com algum reconhecimento da importância dessa presença, é muito difícil convertir esse conhecimento em verdadeira, genuína participação política. E daí a diversidade de estratégias e, como é, de avenidas para tentar entrar e encontrar o seu lugar na política nacional. Colômbia, um caso muito interessante porque, em efeito, tem um, tinham e têm uma população negra bem importante, mas, curiosamente, não documentado realmente, nos centros mais correntes, nos centros dos últimos 20 anos, onde a população negra aparece como 5% até 10% da população. As estimativas de algumas décadas atrás geralmente oscilavam no meio de 20% a 30% da população nacional. Então, outras negociações muito mais como é, não confiança, mas muito mais reliance dependência do partido liberal como mecanismo de expressão não da população negra como negro, se não da população negra como parte da grande maioria pobre colombiana que necessita representar-se na política nacional. E na Argentina e Uruguai, outra história, no México, outra história, etc. Segunda pergunta, as raízes ou motivos do fascismo negro no Brasil ou de uma organização com certa tendência fascista. Então, eu não sei se vejo uma ligação entre o monarquismo e o fascismo. Pode ser que exista, mas eu sempre vi essa filiação monarquista com pessoas como a Linda Vega dos Santos, obviamente, ligação direta, mas entre, digamos, os setores mais populares, eu vi essa confiança na monarquia como expressão de, como dizer, complicado, né? de confiança numa instituição do governo que mostrava-se disposto a reconhecer e ajudar os mais necessitados, os membros mais necessitados da sociedade, além de dar oportunidade para políticos específicos que, sem dúvida, participavam no governo. não vejo essa dependência como necessariamente convertindo-se numa tendência fascista no século XX. Para mim, a minha hipótese seria mais o clima de xenofobia, xenofobia, como é? Xenofobia? Xenofobia. 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 Que foi muito presente na sociedade carioca e ainda mais na sociedade paulista, que expressou-se primeiro como na forma do movimento jacobino da virada do século e depois no movimento integralista. Precisamos que fechar a porta para os estrangeiros e não deixar-os entrar. Esse clima foi muito influente nas sociedades das primeiras décadas do século e uma forte parcela da população negra também compartilha essa orientação para os imigrantes. E daí o surgimento do integralismo, etc. Desculpe, o meu cerebro coronel não está acostumado a pensar em português. Passei tantos anos no Uruguai e está acostando-me. Mas vamos tentar, vamos seguir, vamos avançar. Não, você tem toda a razão. O clima o clima não só de xenofobia, mas a grande competição que você foi um dos que estudou justamente essa grande competição entre imigrantes europeus, principalmente italianos, e a comunidade negra em São Paulo, essa grande rivalidade e depois o aparecimento na cena mundial de regimes que valorizavam um nacionalismo xenófobo. Isso tudo deu muita, jogou muita água nesse moinho de identidade, uma identidade muito xenófoba e com tendências racistas, realmente, com tendências de racialização e negação de outras, de competição com outras raças, ou pelo menos de emulação. Acho que mais do que racista, é mais de emulação. No sentido, a citação que você fez do Arlinda é justamente isso. Se eles se organizam assim, a gente também deve se organizar e valorizar também a nossa raça. Muito mais de emulação. Temos agora aqui algumas perguntas que eu vou fazer pela ordem. Eu vou fazer pela ordem. A primeira é do Ângelo, que quer saber muito essa relação entre as festas populares nos diversos países e esses movimentos. Se eles, de certo modo, como eles se apropriavam dessas datas, etc. E se tinham formas, provavelmente, o que ele deve estar pensando também, ou imagino, se tinham formas próprias de participação nessas festas. uma bela pergunta. Os ativistas, especialmente os ativistas ligados com os partidos comunistas, reconheciam isso, como é, baseando-me nos jornais da época, nos jornais no Brasil, Cuba, Uruguai, reconheciam a importância desse calendário e esses movimentos culturais, os calendários festivos, o carnaval especificamente, mas estavam também muito, tinham muitos suspeitos ou falta de confiança nessas atividades culturais, porque o povo investia-se muito nessas festas e a energia dedicada às atividades culturais foi energia que não recebiam os movimentos políticos, especialmente partidos comunistas. Então, cada ano, no período do carnaval, os jornais fazem as suas críticas, às vezes agudas, às vezes muito delicadas, mais delicadas, mas sempre questionando a dedicação do povo às suas atividades festivas. Mais tarde, no fim do século, ainda houve resistência, ainda houve resistência entre as pessoas mais comprometidas politicamente, reservas com a energia dedicada às atividades culturais. Mas, nos anos 30, no fim do século, houve também mais aceitação da importância desses ritos e várias tentativas de integrar as atividades culturais com as políticas. políticas. Mas, nos anos 30 e 40, pelo menos na parte e também na frente, na frente tampouco foi muito aficionado do carnaval, houve grandes reservas e, como é, falta de confiança nesse calendário festivo, que não ajudava a luta política, sino obstaculizava a luta política, diria eu. Obrigado. Uma outra questão é da Ana, que quer saber um pouco mais sobre o massacre do Partido Independente de Cor em Cuba e o modo como esse massacre contribuiu ou obstaculizou a construção de uma afro-cubanidade. Ou seja, nacionalidade cubana, identidade afro-cubana e no que o como esse massacre marca essa relação entre nacionalidade e negritude em Cuba? Marca essa relação como uma relação sumamente tensa e problemática. política. Os motivos do massacre para mim não se centravam nas grandes concessões da nacionalidade cubana. Foi um cálculo político bastante imediato, uma questão da conjuntura desse momento, de que o Partido Liberal realmente temia de que se o Partido Independiente de Color fosse livre para participar nas relações, o Partido Liberal seria o perdedor desse avanço. Então, houve que eliminar essa ameaça para tentar guardar o apoio político que esse partido historicamente recebeu da população afro-cubana. O resultado lógico foi todo o contrário, que nas próximas eleições o Partido Conservador tirou vantagem do massacre, publicitou o massacre, fez muita propaganda contra os liberais, como as pessoas que tinham cometido o massacre, e os conservadores ganharam as eleições de 1916. Agora, os movimentos afro-cubanos que começaram a surgir, e movimentos culturais, mais que políticos, que começaram a surgir nos anos 20, basearam-se não tanto nas questões políticas, se não justamente nessa presença afro-cubana cultural que ninguém pode negar, a presença na religião, na comida, na língua, etc., etc., na música, obviamente. Enquanto que esses movimentos afro-cubanos culturais, o Partido Comunista trabalhando no lado político, político, mas sem mexer-se muito pelo que eu saiba no lado cultural do projeto político, digamos. Assim, uma resposta um pouco confusa, espero que não confundir demais. não, não, eu acho que está claro, talvez, como tem muito tempo que você não está falando português, alguma coisa não tenha ficado clara, mas para mim ficou muito claro, quer dizer, uma incorporação cultural foi sempre bem-vinda, desde que não tivesse uma conotação política de rivalizar com o projeto do Partido, tanto do Partido Comunista como dos outros partidos. E com a distribuição dos empregos políticos. Exatamente. Na estrutura política, certo? Enquanto política, seja como estrutura, como cargos políticos, etc., e como representação, não. Certo? como forma de expressão popular, tudo bem. Tudo bem. Certo? E justamente por esse tudo bem que os ativistas negros políticos... Bom, não, 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 vamos para a próxima pergunta. Certo, vamos para a próxima pergunta do Yuri. O Yuri quer saber uma coisa que é difícil, complicada. Houve alguma influência dos movimentos negros brasileiros, principalmente a frente negra, etc., nos movimentos norte-americanos ou em outra parte da América Latina? Quer dizer, teve alguma repercussão além do Brasil? eu não sou muito experto, nem muito menos, na história do Partido das Panteras, the Black Panthers. Pelo que eu saiba, não houve grande influência latino-americana na formação do partido. Pode ser que houvesse influências do Caribe inglês e a negritude do Caribe, do Caribe francês e inglês. Mas, da frente, eu duvido que as Panteras tivessem muita grande consciência do que passava no Brasil. a situação é, infelizmente, que os movimentos tanto negros como brancos, como até muito recentemente, os movimentos políticos nos Estados Unidos não prestam grande atenção ao que acontece fora do país. E, sendo um país muito poderoso, isso é possível, porque não temos que lidar com os outros, ou não tínhamos que lidar. Nos anos 60, e, especificamente, nos anos 60, o interesse de quase toda a sociedade americana era muito mais voltada para a questão de Vietnã, dos poderes comunistas, China, União Soviética, etc. Então, eu duvido que houvesse influência ou consciência da frente negra brasileira no Partido das Panteras, mas, bela pergunta para pesquisar, para votar para os jornais desse partido e ver até que ponto o Brasil surge ou aparece nesse jornal que existe, as coleções existem. Eu fiquei agora curioso na sua resposta o seguinte, eu li, não consigo identificar exatamente em quem, talvez tenha sido no meu escrito sobre a recepção de Fanon aqui no Brasil e os Panteras receberam Fanon em toda a ideia do racismo colonial e que, de certo modo, não sei se isso é verídico ou não, de certo modo, as ideias que estavam em voga no México por Casa Nova e outros intelectuais, a ideia de colonialismo interno, de certo modo também influenciam, essas ideias influenciaram também os Panteras no sentido de dizer que os negros eram uma espécie de colônia interna do poderio branco, ou seja, uma certa influência das ideias mexicanas que vieram juntas com a leitura de Fanon, eu não sei se você pode comentar isso. Antônio Sérgio, possivelmente, é certo que eles utilizavam esse tipo de linguagem, esse conceito de colonialismo interno e também que nesse momento surgiram os movimentos chicanos em Califórnia onde o partido se estabeleceu, foi fundado, então, possivelmente alguma influência mexicana pode existir, eu não conheço essa história, não conheço bem essa história, novamente, teria que recorrer para os jornais e também entrevistas das pessoas, alguns dos quais ainda vivem todavia, ainda vivem, assim, que linda pergunta para pesquisar. Vamos adiante, é o... a Priscila, se o monarquismo popular no Brasil, essa referência à monarquia, se tem alguma relação com leis emancipacionistas promovidas pelos partidos conservadores, etc., ou seja, se, de certo modo, tem partidos conservadores, de certo modo, ampliando esse sentimento popular, monarquista, etc., etc., talvez seja a própria ideia da Redentora, Isabel como a Redentora e todo o mito de Isabel. e, claro, e a associação do imperador com a lei de 71 ou 72? 71, né? Ventre Livre. Ventre Livre. Ventre Livre. E também com a justiça imperial, os tribunais imperiais que não sempre ajudavam aos escravos e aos negros livres que recorriam para elas, mas não infrequentemente montaram alguma defesa de alguns direitos que os escravos tinham e a possibilidade de alforiar-se, por exemplo. Então, houve toda uma série de associações positivas, muito mais positivas com a monarquia do que com os donos de escravos e os oficiais locais. Mesmo assim, não sei se vejo uma ligação direta entre essa tendência e a frente depois. E a frente depois. A Priscila está lembrando uma coisa, a Priscila Glória, que eu acho que a gente não tocou, falou só do monarquismo, etc., mas não tocamos no fato que o Partido Republicano Paulista, por exemplo, foi muito pouco abolicionista, para dizer o mínimo, ou seja, a associação entre os republicanos de 14 de maio e o republicanismo foi mais forte em São Paulo do que em outros lugares. Isso insistindo nessa linha que eu acho que você não acha um veio explicativo tão forte, que eu acho que o seu veio explicativo é muito mais na rivalidade e na emulação entre diversas colônias étnicas formadas em São Paulo, que acabaram por criar esse tipo de xenofobia. Juntamente com tendências semelhantes na população branca brasileira. Exatamente, exatamente. Fica claro, então. George Andrews, eu nunca chamo, você gosta de ser chamado de Raid? sim, porque sou o terceiro numa linha de avó, pai e filho e o meu pai foi George Reed, o meu avó foi George e eu sou Reed. E assim, a política da família. Política da família, mas é ótimo a gente saber. então, muito obrigado, muito obrigado por sua gentileza, muito obrigado também pelos votos que você fez, eu também desejo que nessas eleições agora americanas a tendência a tendência de combate a esse tipo de fascismo atual se consolide que se afaste os perigos mais ameaçadores e que o curso de democratização americana não seja afetado. Assim como eu espero também que a gente possa fazer essa transição nesses dois meses sem sem grande turbulência. experiência, não é? Esperemos, esperemos. Eu sou mais, um pouco mais otimista para o Brasil do que para o nosso lado. Bom, Junga, obrigado a ir, hein? De nada, obrigado a vocês. Um prazer. Boa noite, gente. Boa noite, muito obrigado, viu? Tchau. De nada, tchau. Aos que ficam depois para a nossa conversa, dez minutos depois eu entro, tá bom? Tchau, então. Tchau, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.